Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog Live, a nossa geração de conteúdos com gente que está no campo de batalha. Para você que está nos assistindo no LinkedIn, para você que está nos assistindo no YouTube, nosso muito obrigado. Por isso, hoje eu tenho aqui um amigo, um profissional do ramo, colega de profissão, que é o Marcos Paulo Munins, Marcos Edis, Paixante Eduaneiro. Tudo bem, Marcos? Beleza, boa noite, estou bem, graças a Deus. É um prazer imenso estar aqui com vocês, poder ter esse bate-papo contigo e vamos que vamos, estamos aí. Pois é, para você que chegou agora, a gente tem sempre um aviso a dar, isso aqui tudo é ao vivo, então se entrar alguma criança no meio, nós todos que ficamos em casa, não fique, não ache que isso é descontrole da nossa parte, faz parte do dia a dia. Se essa conexão cair, também fique aí nesse mesmo lugar que a gente vai voltar. Marcos e eu hoje temos muita coisa para falar aqui sobre a importação de vinhos, afinal é uma coisa que tem crescido muito no Brasil, ainda tem muito que crescer, mas que é muito burocrática, né Marcos? Sem dúvidas. Pois é, Marcos, assim, apresentar você de novo, você é especialista na importação de vinhos, o nome da sua empresa é Dinâmica, assessoria em comércio exterior, é isso? Exatamente. Hoje nós temos uns, os principais clientes de, entre os maiores importadores de vinho, do país, né, do país, nós desenvolvemos um trabalho com qualidade, um trabalho com precisão, e vem trazendo ótimos resultados aí para os envolvidos, né, já trabalho com comércio exterior há mais de 20 anos, então já alonga a bagagem e de conhecimento, enfim. Então, nós estamos aí, a Dinâmica, assessoria, ela está há 13, há uns 8 anos no mercado, mais ou menos, né, 8 ou 9 anos no mercado, como empresa, mas tem se destacado mês após mês com o que vem desenvolvendo aí no mercado. Pois é, Marcos, vamos começar então. Quais são os registros necessários, que são necessários, melhor dizendo, para se importar vinhos no Brasil, vinhos e derivados? Perfeito. Bom, para uma empresa poder estar importando, né, ela precisa primeiramente ter um registro na Receita Federal chamado Radar, né, com base na instrução normativa 1603 de 2015 e algumas alterações que vieram sofrendo aí, né, e após esse radar deferido, a empresa solicita, junto ao Ministério da Agricultura, um pedido de registro de estabelecimento, né, para fazer essa importação desse vinho. Então, sem isso, sem chance. Então, Radar, quer dizer, precisa ter um CNPJ, não dá para se trabalhar, ser importador no Brasil, sem ser pessoa, sendo pessoa física, e um registro no Ministério da Agricultura. Falando desse registro no Ministério da Agricultura, de uma forma geral, ele é complexo, assim como a Anvisa, porque tudo que é complexo a gente pensa na Anvisa, ou ele é mais simples? Não, não se compara com a Anvisa, não, com certeza, eu acho que a Anvisa é outro patamar, né, é outro nível de dificuldade, mas é um registro fácil de conseguir, né, nada impede de você ter conseguido, de conseguir ele, desde que você siga aí as exigências necessárias, mínimas. Direto com o Ministério da Agricultura, né? Exatamente, diretamente com o Ministério da Agricultura, onde, nos principais pontos, é o KINAI, que ele exige que você tenha um KINAI específico para importar, comercializar, enfim, distribuir bebidas, entre eles os vinhos. E sobre a operação, assim, eu vejo muitas pessoas interessadas em serem importador de vinhos. A primeira coisa que eu falo, assim, você é do ramo? Porque se você é do ramo, legal, continue, porque tem muito mercado. Mas, depois de negociado, o que o importador deve se preocupar para que a operação saia dentro da legalidade? Então, são várias questões, né, que tem que ser, se preocupar, tem que analisar e deixar bem linkada e bem redondinha antes de iniciar o processo. Porque isso vai fazer toda a diferença para você lá no final, né? Deve se preocupar com as questões de rotulagem, na origem, eu no destino, que existem legislações brasileiras que têm os parâmetros e as informações necessárias que têm que conter na rotulagem. O preenchimento corretamente dos documentos, né, vamos aí falar na parte da importação dos vinhos. Nós temos o certificado de origem, que tem um modelo específico, um certificado de análise, tem um certificado de tipicidade, de livre venda, além dos demais documentos, né, que a gente pode estar apontando aí como corriqueiros no comércio internacional, como é a comércio invoice, o pack in list, o conhecimento de embarque. Então, esses são os documentos mínimos exigidos para fazer, iniciar primeiro o processo junto aos órgãos anuentes. Falando do certificado de origem e de análise, que até o mercado chama de, era chamado de COA, né, um documento só, e acho que a última legislação mudou, virou dois documentos, mas você está falando que há uma legislação específica sobre isso? Ou seja, eu tenho de dizer ao exportador como é que ele vai emitir este documento? Ou seja, uma interferência direta lá fora? De uma certa forma, sim, né. No certificado de análise, nem tanto. O que mais vem sendo exigido é quanto aos parâmetros analíticos, né, são utilizados na análise deste vinho, que é feita na origem, por um laboratório credenciado junto ao Ministério da Agricultura no Brasil. Então, se esse laboratório for credenciado na origem, junto ao Ministério da Agricultura no Brasil, ele pode fazer a análise desses parâmetros. A IN, né, tem várias aí que estão regendo a parte de importação de bebidas, posso citar aí a 14, 2018, 39, 2019, 67, 75, enfim, são várias que tem aí. Já cansei. Então, assim, a gente tem bastante trabalho aí para filtrar isso tudo, né, com o que realmente vai fazer toda a diferença. Pois é, você está falando um certificado padrão, né, ou seja... Padrão, padrão. Ele diz como é que isso funciona. Eu acredito que isso encarece o processo, ou seja, vira uma objeção lá fora, ainda mais quando você fala de pequenas vinícolas que produzem uma quantidade pequena de vinhos, quando você diz para ele que tem que ser nesse padrão, isso pode ser um problema, né? Sim, logo que essa instrução normativa, ela passou a ser exigida, né, agora, início deste ano, de forma mais acídua, né, vamos colocar assim, onde que não há mais a forma de aceitar os modelos antigos, que não tinha alguns parâmetros, por exemplo, muitos laboratórios, inclusive, lá fora, não conseguem fazer todas as análises que é exigida. Então, muitas das vezes, isso até inviabiliza a importação, né, que pode ser o caso, por exemplo, do exportador lá ter que mandar o vinho para outro país para fazer a análise daquele ponto, ou daquele item, para que seja viabilizada essa importação, né, e isso tem um custo, e infelizmente, quem vai pagar esse custo? É o consumidor final, que isso, querendo ou não, vai entrar no custo do produto, né? Pois é, muitas vezes, quando você fala para uma vinícola pequena que ele tem que fazer isso, ele desiste, não vai vender para você e acabou. Desse jeito, não dá para vender para o Brasil, né? Sim, a não ser que o importador assuma o pagamento desses custos, né? É, o que muitas vezes acaba também sendo um problema para o lado de cá, não sei que seja um vinho que você queira muito, que o mercado queira muito, e aí vai valer a pena isso, né? Exatamente. Isso para o Cercado de Análise, né? Aí nós temos o Cercado de Origem, que também tem um modelo padrão, onde que nós sofremos muito com os exportadores, principalmente da Europa, tá? Em relação ao que preencher em determinados campos, porque existem alguns campos que têm que ser preenchidos de acordo com o que é exigido pelo Ministério. Então, assim, e o entendimento, muitas vezes, lá fora, é diferente da legislação brasileira, né? Então, por exemplo, um grande problema que a gente acaba tendo enfrentando é contra a denominação do vinho. Muitos não entendem que a denominação do vinho que eles se falam no Cercado de Origem refere-se a vinho fino tinto seco, ou vinho branco, entendeu? Eles vão lá e colocam o nome do vinho, a marca do vinho, por exemplo, ou a indicação geográfica. Então, isso acaba trazendo atrasos, transtornos, enfim, problemas, né? Pois é, Marco. Só quem está no meio, quem sofre no dia a dia, como eu gosto de falar aqui, quem está com o pé no barro é que consegue saber disso, e muitas vezes errando na primeira vez. Porque isso não está inscrito em lugar algum, isso não aparece nos livros, e quando você vai se dar conta, já errou, já atrasou, o documento está feito. É essa reclamação que no exterior tem da gente. Como é que a gente quer se meter num campo que tem que ser preenchido? Exatamente. E assim, hoje nós batemos muito nessa tecla com os clientes, entendeu? E não é querendo ser o despachante chato, ou não, ou a pessoa chata, né? Que está exigindo detalhadamente tudo isso. Mas é pensando no que o processo lá na frente vai sair redondo. Eu não vou ter nenhum tipo de problema no processo. É com essa intenção que nós exigimos, às vezes, até demais em alguns pontos. Mas o que você está falando aí de despachante chato, despachante enjoado, esse é o nosso papel. Eu falo isso, temos 172 anos e a gente... O nosso papel é simplificar esse processo. A legislação está aí, ela é complexa, tem inúmeros procedimentos, e o importador, o que ele sabe fazer? Vender. Quem está nos vendo e ouvindo aqui, que trabalha na ponta, que vende, quer saber de vender, quer o vinho aqui, em quanto tempo e o custo. Mas tem um meio de campo que precisa ser feito, que alguém tem que fazer. Esse é o papel do despachante do anevo. É você dizer assim, cara, não vai passar. Ou você segue esse procedimento, ou não. E isso, não tem computador que vai fazer. É a pessoa, é o especialista, é quem vai fazer. Porque como é que você diz lá fora, isso aqui está errado, não vai passar. Ah, eu não aceito. Então tá bom, você assume a responsabilidade. Você vê isso todo dia, né, Marcos? Todo dia. Muitas vezes eu até falo ao cliente, olha, posso tentar. É certo que vai dar problema, você quer arriscar? Não, vamos arriscar. Se der problema, a gente resolve. Então tá bom. Pois é, mas... Mas eu deixei ele ciente do problema que pode acontecer. Quando vira armazenagem, que é uma fortuna, depois ele desiste. Ele não quer mais fazer desse jeito, né? Então, é a prática. E é exatamente o que a gente quer fazer aqui. Falar de como acontece na prática. Você tocou num ponto aí que é muito importante. Rótulos. Eu acredito que isso seja uma baita dor de cabeça, não. Porque a gente... Tô vendo aí nos comentários, por sinal, você tá cheio de fãs aqui. Isso é muito bom. Cheio de fãs. Tem uma pessoa aqui da escola de vinhos, eu acredito que deva ser o nosso colega Franklin, né? Professor, se for ele, seja bem-vindo. Que ele é o mestre na ponta lá no vinho. Mas assim, o que tem que ter o rótulo? Conta pra gente como é que funciona essa dor de cabeça. Então, a rotulagem, ela tem uma série de questões que ela precisa ser informada, né? Tanto no rótulo principal, quanto no contrarótulo desse vinho. Que é exigido pela legislação brasileira. Onde que se não estiver essas informações mínimas exigidas, o Ministério da Agricultura pode vir a exigir que eu coloque. Então, eu vou ter um custo de reetiquetagem nesse produto. Então, nós temos aí, por exemplo, o nome do vinho que tem que conter no rótulo ou no contrarótulo. A uva, se for o caso, a marca. Os ingredientes, safra, lote, conservantes. A questão da validade. A expressão aqui. Evite o consumo excessivo de álcool, né? Enfim. Proibido menores de 18. Gradação alcoólica. Enfim, uma série de coisas. E o nome e o registro do importador. Lembra aquele registro que a gente tirou lá atrás? Pra começar a importar? Sim. Esse cara aí tem que estar no rótulo. Se não tiver, você tem problemas. Vai ter que etiquetar seu vinho todinho informando ele. Pois é, o Franklin mesmo já se manifestou. Seja bem-vindo, professor. Franklin, a gente fez curso com ele sobre... Você fez sommelier e eu fiz a introdução ao vinho. E quando a gente tá lá na ponta, quem tá na ponta não acredita que tantas exigências sejam feitas. O Léo tá aí nos comentários e falou. Tem fiscal que leva uma régua pra saber se a medida está adequada. É impossível você explicar isso pra um gringo que tem que ser feito neste tamanho, desta forma. Ou então, ele vai barrar. Exatamente. E em muitos dos casos, além do fiscal, às vezes, levar a régua pra fazer essa aferição, né? Do tamanho da letra que tá lá no contrarotro, enfim. Às vezes ele manda pegar uma caixa totalmente fora do local, que tá fácil acesso, dificultando ainda mais o nosso trabalho, né? Mas, enfim. É poder maior e temos que cumprir com o exigido, né? E também a legislação é muito favorável a ele, né? Sim, sim. A legislação fala isso. A legislação trabalha nesse ponto, né? Pois é. Uma vez, então, que esses documentos já foram todos acertados e incombinados, é a hora de cuidar do embarque. O que você falou aí da análise do rota, do certificado, certificado de origem, certificado de análise. Inclusive, tem uma pergunta aí no LinkedIn, que certificado de análise é esse. Um certificado laboratorial feito lá na origem. Isso tudo tem que ser conferido antes de você autorizar o embarque, né? Porque agora é a hora de você transportar esse vinho pro Brasil, né? Perfeitamente. Eu tenho o seguinte entendimento. Fazendo essa análise prévia, né? Documental, de rótulo contra rótulo, o que tem, o que não tem, o que precisa colocar. Esse acerto antes do embarque vai fazer, te garanto, que 90% de diferença em relação a se você fazer esse procedimento depois que a carga estiver em alto marco, né? Então, entendemos aí a necessidade dessa análise prévia antes da operação acontecer. Entendemos que vários fatores impedem disso acontecer também, né? Mas, enfim. Tem que trabalhar pra que isso aconteça, né? Trabalhar pra que isso aconteça, exatamente. Então, assim, após todos os documentos aprovados, rótulos de acordo com o Brasil, vem o embarque, né? Embarcou, os vinhos são transportados em containers, né? Sendo eles de 20, eu de 40, ou até mesmo rodoviários. São os casos, por exemplo, da Argentina, do Chile, temos vários embarques que vêm rodoviários. Menor transit time, o custo acaba sendo melhor, né? De certa forma. Muitas vezes em questão de prazo de entrega, então acaba sendo melhor. E dentro desses containers, o vinho pode vir paletizado e ou caixa solta, caixa batida, né? Caixa com 6, caixa com 12, enfim. Vai determinar, depender de cada cliente, na verdade, né? De cada fornecedor. E um container de 20, a gente consegue colocar aí aproximadamente umas 2.200 caixas batidas, né? Sem paletes. Considerando com 6 garrafas cada caixa. E um container de 20, considerando a carga paletizada, esse número cai para 1.600. Uau! Uau! Entendeu? Aproximadamente. Vai trabalhar entre 12 mil e poucas garrafas até 7, 8 mil garrafas. Exatamente. Aumenta muito o frete proporcionalmente, então? Se você ratear as despesas proporcional aos itens que você está trazendo, com certeza vai fazer uma diferença muito grande no seu preço de custo. Com certeza. Então, às vezes, esses pontos, tendo ciência dele, pode fazer o seu produto, o seu negócio ser inviabilizado. Ou viabilizá-lo, né? Marcos, e sobre licença de importação? Que esse é um produto que tem controle, tem licença de importação. Ela é exigida antes ou depois do embarque? No caso do vinho, ele é pós-chegada. Então, nada impede de eu fazer a licença de importação após a chegada dele no Brasil. Eu só não aconselho a fazer isso. Eu aconselho que seja feito antes. Porque é o momento de você já cuidar de tudo, né? É, porque assim, com isso eu ganho tempo, né? Meu processo já está em análise no mapa, já está aguardando ser analisado, pelo menos. Então, quando a carga chegar, só vou fazer a inspeção física e a coleta do vinho. Então, eu já ganhei bastante coisa à frente disso, entendeu? Então, vai uma dica aí para quem quer trabalhar com isso. Pois é, eu posso embarcar sem licença de importação, a legislação permite isso. Só que tem um risco enorme de eu perder esse tempo. Se eu estiver falando da Argentina para cá, cinco, seis dias de transit time, dependendo do modal. Ou seja, minha carga vai ficar parada no porto, porque a licença sequer foi analisada pelo Ministério da Agricultura, né? Exatamente. Eu acho que hoje o Brasil inteiro tem sofrido com a falta de mão de obra, né, do governo, né? Então, a quantidade de fiscais espalhados pelo Brasil está muito pequena. Então, isso acaba acumulando a quantidade de processos para ser analisados. Então, pode chegar o ponto, já tivemos casos, por exemplo, aqui em Vitória, de ter um tempo de análise aí de 25 a 35 dias. Então, já pensou você pagar 30 dias aí de armazenagem em uma carga? Surreal, né? Pois é. Com documentos, então, ajustados, a gente já falou aqui quais são os documentos, como é que deve ter o rótulo, carga embarcada, tem documentos em mãos ali. O que eu devo fazer para ser o mais rápido possível na liberação dessa carga para o cliente? Então, a partir desse momento, com todos os documentos já em mãos, né? Normalmente, já solicitamos aos exportadores e a nossos clientes que nos mandem esses documentos previamente, finais, para que a gente já inicie o processo de anuência da ELI junto ao Ministério. Então, eu já vou preparar o requerimento junto ao sistema do Ministério da Agricultura, vou separar a documentação que é exigido, né? A documentação citada lá atrás. E vou apresentar. Enquanto isso, eu acompanho a questão da chegada da mercadoria, né? E vem vindo, tal. Chegou, a gente vai fazer a desova e a inspeção sem maiores problemas. Por isso a importância de entrar com esses documentos junto ao Ministério com tanta antecedência. Assim que a carga embarcar, entendeu? Pois é, então, isso já tira aí uma dúvida que é comum no mercado. Eu já ouvi, ou seja, não preciso ter documentos originais aqui para fazer isso tudo. Cópia desses documentos que já foram embarcados, cópia dos documentos que a gente já aprovou antecipadamente. Eu já faço esse processo que hoje é digital, né? Eu apresento isso tudo digital. E, assim, carga chegou, documentação já averiguada. O que você faz no seu dia a dia? Qual o próximo passo que você toma para antecipar a liberação para o seu cliente? Então, a carga chegou, né? Se o processo já foi analisado, a partir do momento que ela entra no terminal, já é solicitada a desova, né? De imediato. Em alguns casos, há necessidade de separação. Então, nós solicitamos a separação ou por solicitação do cliente ou por necessidade. Às vezes, eu tenho que etiquetar um vinho, são, sei lá, dez rótulos e cada rótulo tem uma denominação diferente. Então, eu tenho que separar ele para fazer essa etiquetagem sem maiores problemas, né? Às vezes, até para coleta. Então, há essa necessidade. Então, a gente tenta não perder tempo. A carga chegou, já vai correr atrás disso, para que, quando execute o desova, na próxima inspeção, a gente já esteja lá com o fiscal para fazer a inspeção. Você está falando, então, em a gestão de tempo e processo, né, Marcos? Assim, não perde nenhum tempo. Tudo que eu posso dar entrada antecipadamente, eu dou. Tudo que eu posso fazer antecipadamente, eu dou. Porque a fiscalização tem o tempo dela, os dias dela. A gente sabe que, em Vitória, onde a gente está, vai algumas vezes na semana, né? Não vão todos os dias, né? Exatamente. Em Vitória, ela vai nas terças e nas quintas, né, fazendo inspeção. Dois dias na semana, só. Dois dias na semana. E se levarmos em consideração a pandemia que estamos passando aí, dificulta um pouco mais, né? Que aquele contato do dia a dia com o fiscal, hoje a gente não tem mais, né? Em função aí de seguranças, né? De saúde pública. Mas, acaba atrasando. Se qualquer vacilo que você der, você acaba perdendo tempo precioso. Porque, muitas vezes, pode acabar sendo no mínimo uma semana. Pois é, né? Se você vacilou na quinta, só na outra terça, no caso aqui, de onde a gente está, que é Vitória, né? Exatamente. Pois é, você falou em separação de carga. Com a separação, o fiscal vai lá, faz a conferência. Conferiu, tem procedimentos, coletas, faz o que a legislação exige. E o despacho aduaneiro, depois daí em diante? É algo complexo ou é algo que trivial? Então, o despacho aduaneiro, por si, não muda muito, né? Em relação aos outros produtos, vamos colocar assim. Fez a inspeção, coletou o vinho, fez a inspeção. Ou deferiu ele sem a inspeção, né? Que há alguns casos, que se você já trouxe o vinho no passado, você dispensa ele da coleta, né? Por um período de até três anos. Então, você não tem esse custo de coleta, de análise aqui no Brasil, que é feita também uma análise. Então, é feito todo esse procedimento, estou com ele ali definida. Registro DI, pago os impostos e libero junto à Receita Federal. Então, liberei junto à Receita Federal, fica aí o próximo passo a ser seguido aí do cliente, em relação à emissão de nota, enfim, os próximos passos de carregamento. O importante é que a gente faz a desova, a separação, para haver a coleta. O vinho no Brasil tem a necessidade de ter a coleta e a análise. Inclusive, é uma pergunta que fizeram a gente no YouTube, que esse laboratório precisa ser credenciado pelo Ministério da Agricultura. A maior parte deles é a Lanagro, que é do próprio governo. E você tem os laboratórios, digamos, privados, que são credenciados pelo governo. E aí você tocou num ponto importante. Não é toda a importação que eu preciso fazer a coleta. É isso? Exatamente. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós temos o Itufis, que é um laboratório credenciado para fazer análise de vinho após a chegada da mercadoria, né? Então, eles vão fazer essa análise e vão mandar para o Itufis depois. Para o mapa depois, desculpa, fazer o certificado de inspeção. Se eu trouxe um vinho no ano passado, por exemplo, e esse vinho já teve essa análise aqui no Brasil e já teve certificado de inspeção, eu consigo isentar ele da coleta na próxima importação. Esse certificado vai valer por um período de até três anos. Então... Sendo que o mesmo vinho não importa lote ou safra? Não importa lote ou safra, desde que ele tenha as mesmas características. Conta teor de açúcar, nome, marca e fabricante. Tendo essas características, eu consigo dispensar ele e ter esse custo aí da análise aqui no Brasil. Isso é recente, né? Isso não é tão velho assim, né? Não, é, não é tão velho não. E mais recente, saiu algumas publicações internas até do Ministério, simplificando um pouco mais esse processo. Até hoje, por exemplo, se pegarmos hoje, até em função da pandemia, nos vinhos que são dispensados de coleta, por exemplo, a minha linha é definida apenas na análise documental. Eu não preciso nem de ir lá fazer a inspeção. Então... Três processos no último ano, é isso? É essa a conta, né? É, no último ano foi mais ou menos isso. Três processos que não tenham problemas, que tenham dado tudo certo, não se vai nem fazer a coleta. Quer dizer, não vai se vai nem fazer a inspeção. Exatamente. É, isso daí era até antes da pandemia, né? Aí, com a pandemia, para reduzir, vamos colocar assim, o volume de movimentação entre o fiscal e o porto, essas coisas, e seguiu-se alguns procedimentos para simplificar. Mas, em regra, é isso mesmo. Se eu tiro no último ano três importações daquele vinho, sem problema, sem ocorrência, sem nada, eu consigo deferir ali sem inspeção. Ótimo, ótimo. Tem duas perguntas importantes aí, que nos fizeram uma no LinkedIn, é que em Santa Catarina, o colega que também é despachante, falou que lá, no processo, exige-se a presença de carga. No Espírito Santo, isso não acontece. Já tenho os documentos, já consigo colocar. O que me chama a atenção, porque a legislação deveria ser federal, quer dizer, é federal. Se algo está sendo exigido lá, tem alguma... algum desentendimento de a carga ter chegado, porque não faz sentido, se a gente quer falar tudo em antecipação, não faz sentido cobrar a gente que a carga chegue, né? Exatamente. Teve uma época aqui no Vitória que eles começaram a exigir também a presença de carga para fazer análise. Mas isso não era nada em relação à legislação. Era mais uma questão de organização interna em função da quantidade de mão de obra federal que tinha disponível para fazer aquelas análises. Estavam empurrando, jogando o problema deles para cima, para as costas do importador, né? Eles queriam dar preferência nas importações que já estavam aqui, não as que estavam a chegar. Não faz o menor sentido isso, né? Marcos, vamos fazer um resumo aqui do que a gente falou até agora. Documentos complexos no exterior que o despachante ou o importador ou alguém, como a gente aqui está falando da parte prática, e normalmente isso cai no colo do despachante, o despachante tem que ter muito cuidado com essas documentações que envolvem, inclusive, questões como rotulagem. O rótulo tem que ser aprovado porque tem uma lista de coisas que são exigidas, que está na legislação e que não tem como deixar de cumprir. Um controle rígido do embarque, só embarca se tudo isso estiver ok. Mercadorias que chegam precisam ser desunitizadas, desovadas, coletadas em muitos momentos. E aí tem uma pergunta aí, quais são os produtos que estão isentos de coleta? Como você já disse aqui, se nos últimos três anos já tiver passado por uma coleta, o vinho seja o mesmo, então não precisa fazer. análise documental quando chega no Brasil, análise física do mapa que vai lá, pega a garrafa, olha o rótulo, como o Léo bem disse aí, muitos até colocam uma régua para saber de tudo isso, e tudo isso com taxímetro correndo porque a armazenagem está acontecendo. Ou seja, não é fácil ser importador de vinhos no Brasil e boa parte do preço que a gente paga na gôndola tem a ver com isso. Agora eu quero fazer uma pergunta importante. Quais são os problemas que você enfrenta no dia a dia, sem necessidade de falar dos seus clientes, mas de uma forma geral? O que pode ser melhorado junto aos importadores? Perfeito. Bom, tudo isso que você citou aí há pouco, nesse resumo que você fez, seria o melhor dos mundos para qualquer produto que nós, despachantes, estivéssemos liberando. Todo esse trabalho prévio seria, sem dúvidas, o melhor dos mundos, e faria toda a diferença lá no final. Mas, infelizmente, não é. Nós temos aí a nossa caixinha de surpresa, chamado comércio exterior. Podemos citar alguns problemas em relação ao vinho, vamos colocar mais precisamente, em relação ao preenchimento de documentos, dos documentos principais para o vinho, para a importação do vinho, que são certificados de origem e de análise. Esses documentos, nós sofremos muito para conseguir esses documentos, da forma que é exigida a legislação. Muitas das vezes, o cliente até acaba perdendo a cabeça com o exportador, porque o cara não quer corrigir o documento, ou porque ele não consegue, ou até porque quem está fazendo aquele documento ali para ele, não é ele no sistema dele ou no formulário dele. é a própria CCI, que está credenciada no Ministério, é no sistema dela. Então, esses fatores acabam fazendo com que dificultem muito as correções nos documentos que nós solicitamos aos clientes. Igual eu falei lá atrás, não é que nós estamos querendo ser chato, a gente tem tentado pedir ou solicitar o que exige a legislação. Está salvando o bolso do importador, o importador que muitas vezes não quer entender isso, porque acha que você que é chato. É, graças a Deus, meus clientes, eu espero que eles não acham isso, né? Mas, enfim, então esse é um dos problemas. Aí, um outro problema que a gente pode citar, se essa análise nos rótulos não foi feita, ou se o exportador não quis fazer essa rotulagem lá fora, eu vou ter que fazer isso aqui no Brasil. Então, eu vou ter custo de armazenagem, eu vou ter custo de etiquetagem, eu vou ter custo de compra de etiqueta, é um tempo que demora para fazer essa etiquetagem, então, são problemas, né? Um outro problema que eu posso citar aí também é o atraso em relação às análises do Ministério, em função da parte documental, em função da pequena demanda de servidores disponíveis para trabalhar, né? A gente vem sofrendo muito isso há muito tempo, e não há previsão de contratar novos servidores, isso que nos preocupa, né? A dificuldade de uma desova, por exemplo, de um container no terminal, em função de várias demandas, né? Com esse dólar alto, do jeito que está, a euro aí, muitos importadores estão desolvando tudo, então, há uma grande demanda de desova, enfim, problemas tem vários, né? Isso que você está dizendo, tirando a questão da falta de servidor, que é uma coisa que a gente não resolve, mas o que envolve em questão documental, preenchimento, enviar no tempo adequado, antecipadamente, nada disso precisa ser original, tudo é gestão de tempo, ou do lado de cá no importador, porque muitas vezes, você, enquanto despachante, nem sabe do que está acontecendo, ou é do lado de lá do exportador, que o importador pode intervir. Se ele, quando a conta chega para ele, e é ele que paga, ele vai ver que ele pode resolver de algum lugar, né? Sim, sim. E, assim, quando você fala a questão, só deixar uma coisa mais clara, quando você fala em relação aos documentos originais, que a gente não precisa, essas cópias que nós recebemos, são cópias dos originais, entendeu? Originais, bem pontuado. Não quer dizer que eu tenho que ter fisicamente o documento para o exportador. Isso. Mas é uma digitalização do original, assinado, bem pontuado, está certo. Isso aí. Só para aí, fiz esclarecimento. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente, que eu falo com ele o seguinte, olha, não pago câmbio ao exportador, enquanto todos esses documentos não estiverem, no mínimo, aprovados. Hoje, por exemplo, eu falei com um cliente, falei, olha, ele falou, estou com o embarque com acesso, e olha, não faz enquanto a documentação não estiver toda, porque ele falou, não, Marcos, pode ficar tranquilo, que essa instrução eu já passei para eles. Então, eles já estão correndo atrás da documentação. Então, assim, isso vai fazer toda a diferença para ele. No prazo final da mercadoria, ele está aqui em Vitória, ou no Brasil, enfim, está liberado, com rapidez. Pois é, o Cristiano está falando aí no YouTube que os exportadores de pequeno porte têm, sim, uma dificuldade muito grande de entender essa documentação. É verdade, Cristiano, não tenho dúvida disso. O nosso papel é justamente esse, simplificar esse processo. O que eu percebo é que muitas vezes eles sequer querem ler o que a gente manda. Eles não querem compreender. E aí, é uma questão comercial já, não é mais uma questão operacional. Gente, vou comprar o vinho de você, desde que você siga isso aqui. Você pode seguir isso aqui? Não, é complicado. Então, então não tem negócio, porque a carga vai chegar aqui toda errada. e depois que chegou, como é que resolve? Não resolve. Corre grande risco, dependendo da situação, até que devolver a mercadoria, né? Até ter de devolver. Pois é, a gente já está chegando no fim. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, você falou que depois da carga desembaraçada, ela vai para o terminal, ela vai para o armazém e já pode ser comercializada. Mas eu sei que tem ainda um outro documento que é o certificado de inspeção, né? Como é que funciona isso, assim? O mapa manda para você, manda de que forma, que até onde eu sei, não pode ser comercializado sem esse documento aprovado, né? É, perfeito. Após o desembaraço aduaneiro, o procedimento junto à Receita Federal, o Ministério da Agricultura, eu estou com a carga liberada, o meu cliente, ele pode emitir a nota fiscal de entrada e de carregamento. Igual você falou, ele não pode comercializar esse dinheiro, ele não pode vender. Nada impede que ele esteja, que ele deixe essa carga no CD dele. Desde que um documento que eu faça, na hora que eu estou preparando a documentação para o Ministério, eu informe onde que essa mercaderia vai ficar armazenada enquanto esse documento chamado Certificado de Inspeção saia. Entendeu? Então, ele pode, sim, desembaraçou, tirar do terminal que está pagando a armazenagem e colocar no armazém dele. Sem problemas. Ele só não pode comercializar. Esse documento, ele é emitido após a análise do laboratório aqui no Brasil, credenciado. E essa análise é enviada via correio eletrônico para o Ministério. E o Ministério vai emitir esse documento, chamado Certificado de Inspeção, tornando apto aquele vinho para o comércio. Esse documento é enviado para nós em forma de correio eletrônico também e nós encaminhamos para os clientes. Com isso, ele já pode comercializar o vinho sem problemas nenhum. Considerando, então, um vinho que precisa fazer coleta, desova, separa, está tudo pronto, documentação toda ok, vai lá, coleta, coloca aqueles selos na boca do vinho como lacre, você entrega no laboratório. O laboratório vai fazer a análise e o resultado manda direto para o Ministério da Agricultura. Estando tudo ok dentro dos parâmetros, é emitido, então, o certificado de inspeção e aí pode se comercializar. e quando dá errado? E quando o certificado de inspeção está fora do padrão? Aí nós temos alguns alguns foras do padrão, vamos colocar assim, né? Vamos pensar no padrão, por exemplo, o teor alcoólico foi superior ou inferior ao exigido na legislação, né? Então, vai ser necessário solicitar a origem de um documento chamado tipicidade. Ele vai mandar, apresentamos, sanou aquele problema, ok. Ah, essa discrepância, vamos colocar assim, foi em relação ao teor de açúcar, né? Na análise de origem, falou que o vinho era seco, só que na análise aqui no Brasil, falou que o vinho era meio seco. Eu vou ter que reetiquetar o vinho todinho para depois que ele ser reetiquetado, o Ministério vai, comprove, né? e emite esse cercado de inspeção. Fora isso... Deferiu a licença de importação, desembaraçou, não quer dizer que está certo ainda, tem que esperar o resultado da análise. Exatamente. Não é fácil ser importador de vinho no Brasil, né? Está vendo aí, isso é para o Franklin, né? Que é o... O nosso professor de vinhos, ele está vendo um negócio na ponta, até chegar lá para ele, tem toda uma procissão, né? É um ar no trabalho. E se o vinho estiver inapto? O Gels está fazendo essa pergunta aqui. Está fora da legislação, não tem como corrigir. Devolve? Depende. Temos duas situações. Foi publicado uma instrução normativa em 2018, 2017, que fala o seguinte, que na verdade é uma lei, né? É a lei do rechaço. Se esse produto, ele estiver, não estiver apto apenas para a legislação brasileira, eu tenho a obrigação de devolvê-lo ao exportador. Ok? Agora, se esse produto está inapto ao consumo humano, independentemente, seja no Brasil, seja na Europa, seja no Chile, sei lá, na América, qualquer país que ele esteja inapto, aí sim, aí eu tenho que solicitar a destruição. Que custa caro e sai do bolso do importador. Todos os dois casos. Todos os dois casos. então, agora vamos fazer uma cronologia, né? Primeiro, a vinícola, que o vinho é um estado da arte para ele, não é um produto industrializado, para ele não é um produto industrializado, é o filho dele. O laboratório da origem, cheio de critérios e uma série de coisas. Chegar no Brasil e isso está inapto é qualquer outra coisa menos seriedade comercial, né? É, pode ser. E pode ser alguns outros fatores também, né? Tem vários fatores aí que acabam acontecendo e, infelizmente, muitos importadores acabam pagando preço, né? É o que eu sempre digo, ô Carlos, nós temos sempre que nos preocupar independente do negócio, tá? Ou de tudo, até da vida. Eu acho que nós precisamos nos preocupar com antes. Nos antecipar os fatos. Se a gente se antecipar os fatos... Falou tudo. Falou toda a diferença, cara. Falou tudo. É o papel do... É um dos mais importantes papéis do despachante aduaneiro é se antecipar os fatos. Exatamente. Então, isso vai pesar no bolso do cliente lá no final. Vai fazer diferença, né? De... Ah, vou trazer... Eu quero trazer um produto que nunca importei para o Brasil. Existem formas da gente ver se esse produto é viável. Existe formas de a gente saber se esse produto é permitido. Seja ele pelo Ministério da Agricultura ou seja pela Anvisa. Que como que o vinho é destinado ao consumo humano, né? Alguns produtos tem... Que contém nele tem que ser autorizado pela Anvisa. Então, tem uma lei lá que fala sobre isso. Então, é uma série de coisas que se você está na dúvida pergunte. Não avance. legal. A Letícia Rodrigues no YouTube fez uma pergunta bem interessante. Ela perguntou se o laboratório faz análise sensorial. Nós não somos a melhor pessoa para falar isso. O Frank, ele é que poderia nos ajudar. Mas o que eu vejo das análises elas são técnicas, né? Quantidade de cinzas, quantidade de teor alcoólico é assim, né? A questão sensorial não envolve essa análise para o Ministério da Agricultura, né? A análise sensorial eu acho que ela acontece mais depois que está liberada até na casa dos clientes, né? É o Frank que faz isso. O Frank é bem especialista nisso daí. Mas, assim, no laboratório as análises são feitas com equipamento. Todas elas são feitas com equipamento. Para cada tipo de parâmetro muitas vezes tem que ter equipamentos diferentes para fazer essas análises. Inclusive, há aí uma lenda urbana de que nos laboratórios eles bebem tudo isso que sobra lá, né? Aí eu já não sei. Essa lenda urbana que, pelo amor de Deus, se eles fossem beber tudo que estava lá acabaria com cirrose, né? Não é? Pois é. Chegou o fim, meu amigo. Eu fico muito feliz de um especialista do ramo poder estar falando com a gente aqui. E você é muito querido porque o que tem de perguntas aí nesse YouTube e no LinkedIn não está nos... Agradeço a gentileza de estar falando com a gente aqui, tá? Não, eu que agradeço a você essa oportunidade de podermos compartilhar um pouco do conhecimento, né? Eu acho que isso... É isso que o mundo está faltando. As pessoas compartilhar o pouco que sabem e... Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém. Pelo contrário. Muitas das vezes para que eu possa compartilhar algo que eu sei eu vou aprender muito mais de quem está absorvendo. Então... Conte comigo se precisar sempre como eu sempre te disse isso e agradeço a todos aí que estão nos vendo acompanhando. Se tiver alguma dúvida também pode me chamar pode perguntar. Pois é sob dúvida a gente não consegue responder a tudo aqui e esse chat ao vivo e do LinkedIn ele depois não vai para as perguntas então ficou alguma pergunta que a gente não conseguiu responder no LinkedIn você pode deixar escrito lá que ele já cai direto mas no YouTube embaixo desse vídeo tem uma área de comentários lá deixa suas dúvidas que a gente vai responder aquilo já fica lá direto a gente vai responder muito bom que a gente possa ajudar as pessoas em momentos como esse levar conhecimento adiante. Obrigado pela gentileza mais uma vez. Perfeito eu que agradeço e conte comigo sempre. Vamos aí. Você que ficou aqui até agora muito obrigado se ainda não está inscrito no canal em algum cantinho dessa tela aqui pelo YouTube tem um link para você se inscrever se você estiver ouvindo isso pelo podcast esse conteúdo também vai para o podcast escreva o podcast e toda quarta-feira toda quarta-feira a gente tem uma live com um especialista então já marca aí na sua agenda que a gente toda semana vai ter um conteúdo interessante conteúdo prático como esse que o Marcos trouxe para a gente aqui a gente tem até um canal um link se você quiser já ser avisado toda semana é só se inscrever no mais obrigado ao Marcos obrigado a vocês do YouTube obrigado ao LinkedIn e até um próximo conteúdo gente valeu abraço tchau 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 Obrigado.